Queremos agradecer, Sr. Padre Mário, que é um grande arquiteto do universo, nosso Deus, por favor, por mais um dia que nos concede aqui nesta casa, nesta casa legislativa, cumprimentar a todos, mais uma vez, por chegar com o Telemete, Oscar, esse amigo desportista Gordo, nosso amigo Fernando, Jairzinho Moraes, realizado de Mino Guerra, tanto de diversidade aí, a assessoria de imprensa da casa, dizer a importância, o governador Reinaldo, na conversa, com a gente, comenta um pouco importante, da oposição, os partidos, porque nós sempre temos registrado isso, e a oposição, ela sempre vai existir, Jairzinho Moraes, desde a Constituição da República, que existe oposição na situação, até no regime, até no regime, lá no seu ápice de 68, existia a oposição, agora existe a oposição e a oposição, existe a oposição responsável, a oposição saudável, a oposição que procura também ajudar, e eu me enquadro nesse perfil e por isso reuni os 11, para assumir e reafirmar o nosso compromisso com o município de Brasileira. Prefeita Fernanda, sempre teve, e sempre terá o nosso apoio nas boas iniciativas do município, disse a ela quando o Salles se distribuiu desta casa, rumo ao Executivo, convivemos quatro anos aqui nesta casa, e eu repetidas vezes falava isso a ela. E ontem reafirmamos isso, reafirmamos isso perante ao Partido Progressista, ao Partido da Social Democracia Brasileira, ao PMDB, PSDB, ao PMDB, ao PSD, aos presidentes de partidos que estavam ali, que estamos nessa caminhada. Respeitamos a base aliada, os números, agora nós estaremos aqui, nós estaremos aqui fazendo a nossa oposição, e todos os governos deles, mais ou bem avaliados, sempre tem oposição. O presidente Lula já teve 80% da aprovação popular, tinha oposição. O governo de Nova Imbiana já viveu o momento nesse estado, muito forte, onde se fez praticamente todas as prefeituras do Arco, só o PT fez 12, o PT fez 12 prefeituras, dois senadores, tinha dois deputados na Câmara Federal, tinha quatro deputados de trabalho, mas tinha oposição. Então a oposição sempre vai existir, nós continuamos aqui com muita responsabilidade e respeitando no campo das ideias do que o senhor sempre disse. Nós temos que ter essa grandeza, nós temos que ter essa clareza aqui no parlamento. E inicio o presidente também fazendo as nossas indicações. Da mesma forma que solicitei para a rua Major de Almeida, eu quero aqui, senhor presidente, na forma do regimento, solicitar a iluminação da rua Ayrton Senna e que fosse realmente feita com toda uma ação dentro do bairro Leonardo Barbosa, meu amigo Amir Mael, meu amigo Paixão, que está aí também, que a prefeitura pudesse colocar no seu planejamento o bairro Leonardo Barbosa. E é dentro do planejamento de iluminação pública. e especifico aqui a rua Ayrton Senna, da vínculos de violência que tem ocorrido naquele bairro, eu tenho recebido a cruzadeira. Você, doutor? Esse pedido aí é muito, muito, muito importante. Inclusive eu queria me associar ao senhor a esse pedido e informar também que hoje está sendo feito esse trabalho lá. Vai ser recuperar 100% das mãos ali. com a pena que já foi feito esse trabalho lá. Mas eu não sei, vou dizer quem, quem, como. Eles estão quebrando as mãos. E eu estou usando aqueles laserzinhos, estão até queimados, meu amigo. Mas está sendo feito. Hoje já está, só tem que já estar no estado. Muito obrigado, eu agradeço. Estarei, gostaria inclusive, de conversar nesse mais tarde lá e me associar na satisfação. E atender com a pena do Mael lá no seu bairro. Eu sei que me encaminhou a coisa de Almeida. Fico feliz aqui com as palavras do nosso primeiro secretário, a firma que já estará na frente de serviço, atendendo o bairro lá de Barbosa. De igual forma, aqui também seri, foi dito pelo nosso primeiro secretário, e eu estive, estou voltando a minha escaneada ali de madrugadinha no Parque Centenário, e já foi iluminado, tanto a parte aqui do rio, e nós reconhecemos, reconhecemos, eu tenho que reconhecer, aquela iluminação, o Grado Maradão, ajudou. Minha voz tinha deixado de alívio, porque era escuro, melhorou a iluminação, melhorou aqui na Manoel Ribeiro, a calçada, por exemplo. Agora, as duas outras pontas, precisam ser iluminadas. Inclusive, o encontro aqui, é próximo da rua Gemia Cis, para a saída da Manoel Ribeiro, que tem uma vala, que foi aberta e não foi concluída. Então, faço essa solicitação, a Prefeitura, que conclua o serviço, de iluminação, já melhorou? Melhorou. Mas vamos concluir, nas duas partes ali, no parque centenário, que as pessoas só podem caminhar, depois das 5h30. Quem pode caminhar mais cedo, ou à noite, está impossibilitado, porque não pode fazer o contorno, na sua totalidade. Então, já fiz esse apelo, ao nosso secretário Carlinhos, que estou aqui, de forma oficial, protocolando também, e o de documento. Quero aqui também, senhor presidente, encaminhar o ofício, à Secretaria de Obras, eu tenho recebido muitos apelos, eu sei da demanda, da coelha em algumas ruas, sobretudo, o loteamento Francisco Peixoto, que foi beneficiado, mas a população lá estava carente, por um armamento. E nós temos famílias, lá no Nazaré, que tem que ser abastecido, duas, são duas caixas d'água. E eu gostaria de fazer, essa cobrança ao município, que possa atender, com o abastecimento, a água potável, de os moradores, do loteamento, do Nazaré, do Nazaré, e também, os moradores, da rua, Raimundo da Cássia de Souza, é uma rua, que será asfaltada, brevemente, o recurso, do deputado, Alambique, essa rua, teve um pequeno problema, lá, com o Depasa, tiveram que fazer, a parte da movimentação, e ontem mesmo, eles me ligaram, dando ciência, que estava sem água. Então, que a prefeitura, possa estar abastecendo, tanto, a comunidade, do Nazaré, quanto os moradores, ali da rua, Raimundo da Cássia de Souza, ali, do loteamento, São João, perto do Marcos Galvas. E aqui também, falando de energia, e o velhador Marival, o velhador Charlo, colocou aqui, sobre o ramal do 59, e é legítimo, essa reivindicação, lá, do ramal, do seu antero, são 22 sinomas, que estavam em Ganga, terminados até o Rio, e ele já colocou, a questão da melhoria de ramal, e eu gostaria, de colocar uma solicitação, na questão da energia, ali tem apenas, dois quilômetros, e meio, de extensão, e eu quero sugerir, uma vez que a licitação, dos palaturos, ocorreu, no último dia 3, que eles possam, estender, o velhador Reinaldo, essa energia, até o Rio, passando até a residência, lá do Salvador, do seu antero, para contemplar, mais comunidades, até a gente, só cinco palaturos, a grande massa, dos moradores, estão mais adiante, então, eu quero aqui, fazer esse apelo ali, ao comitê gestor, do Luiz Paratom, da pessoa do Jardes, que é o novo coordenador, que assumiu, que ele possa, fazer um novo planejamento, naquela região, da mesma forma, como estávamos 60, querido amigo, estou aí, nós tivemos, nos quilômetros 60, dois meses atrás, aquela comunidade, o ramal, nos quilômetros 60, que possa, também, ser contemplada, com a luz, que estão aguardando, há quatro anos, Antônio Zé, Jorrius, Edilson, Toco, Antônio Jeová, Guadirnei, são seis moradores, aqui, que estão, há anos, à espera, dessa eleição, que seja transmitida, essa nossa indicação, ao, comitê gestor, do programa, Luiz para todos, falando ainda, falando ainda, do Nazaré, eu gostaria, de encaminhar, uma solicitação, ao, a secretaria, a secretaria,